A Volkswagen do Brasil é uma das marcas que apresentam o maior número de novidades do Salão do Automóvel 2014. Ao todo, são 13 novos modelos, que promovem uma renovação completa da gama de produtos. Além disso, o público irá conhecer de perto dois carros conceito da marca. As novidades são algumas das atrações que serão apresentadas no maior stand do Salão, que ocupa uma área de aproximadamente 5 mil metros quadrados. Entre os lançamentos, o público vai conhecer em primeira mão o novo Cross-Up, A versão aventureira do compacto da marca. O visual off-road destaca a robustez do hatchback e atende o consumidor que busca um veículo com estilo diferenciado para utilizar nas cidades e na estrada. Outro aventureiro que chega completamente renovado e repleto de tecnologia e recursos de segurança é o novo Crossfox. Entre as novidades estão os faróis auxiliares que incorporam as funções de luz de conversão estática, luz de neblina e de longo alcance, sensores de estacionamento dianteiro e traseiro, controle eletrônico de estabilidade com função off-road e assistência de partida em rampas. O Salão de São Paulo marca também a volta de uma das séries de maior sucesso entre os jovens, a Saveiro Surf. Oferecido apenas com cabine simples, o modelo traz visual diferenciado e uma ampla gama de equipamentos de série, que inclui freios a disco nas quatro rodas com sistema ABS e EBD. A nova família Spacefox estreia no evento ainda mais esportiva e elegante. O modelo que introduziu no país o conceito de Sport Van recebe atualizações no visual e novos itens de tecnologia e segurança. O modelo passa agora a ser oferecido com duas opções de motores 1.6 MSI e três transmissões, incluindo o novo câmbio manual de seis marchas. A segunda novidade da linha, que chega com grande apelo aventureiro, é o Space Cross. Totalmente renovado, o modelo se destaca pela suspensão elevada e o visual ainda mais robusto. Com engenharia avançada, outro estreante no salão é o novo Jetta, que começa a ser produzido no Brasil a partir do ano que vem. O modelo traz visual renovado, com novos para-choques e faróis opcionais bichenônio, com luzes diurna de LED. O novo Jetta será o terceiro modelo global fabricado pela Volkswagen no Brasil. O Salão de São Paulo marca também a apresentação para a América Latina da versão mais avançada do utilitário esportivo Touareg, que passou por uma restilização na dianteira e na traseira. O novo Touareg V8 R-Line é equipado com freios Multi Collision Brake, que ajudam a evitar choques secundários em caso de acidente, sistema de proteção proativa dos passageiros e faróis bichenônio. Outro utilitário que também adota uma imagem mais esportiva e elegante é a picape Amarok Dark Label, com um design especial, dominado por elementos em preto fosco e as rodas exclusivas de liga leve roca, com 17 polegadas. Entre as atrações do estante do IMB, dois conceitos prometem fazer o visitante sonhar alto. O Fox Pepper é uma versão conceitual e apimentada criada sobre a nova geração do hatch que estará no Salão do Automóvel para avaliar a opinião dos visitantes. A pintura vermelho tornado, com destaque para o teto pintado de preto, o Pepper remete aos modelos da família GTI. Já o T-Rock é uma das estrelas internacionais do salão. O carro conceito da Volkswagen, que fez sua estreia no Salão de Genebra deste ano, antecipa tendências para uma possível nova linha de utilitários esportivos da marca. O modelo segue uma nova linha de design, com o desenho avançado da parte dianteira especialmente impactante. O veículo de duas portas também combina os talentos natos de um utilitário esportivo com tração integral com o visual de um conversível. A parte central do teto se divide em duas metades, que podem ser removidas e guardadas no porta-malas. A Volkswagen também apresenta durante o evento um dos carros mais eficientes do mundo em termos de energéticos. O Golf GTE tem dois motores, um 1.4 litro TSI de 150 cavalos em injeção direta e um motor elétrico com 102 cavalos. Combinados propulsores geram 204 cavalos, permitindo acelerar de 0 a 100 km por hora em 7,6 segundos e atingindo a máxima de 222 km por hora. A bateria desse esportivo híbrido plug-in pode ser carregada em 3 horas e meia em uma tomada de corrente convencional. O Golf GTE pode percorrer até 50 km em modo totalmente elétrico. Sua autonomia estimada é de até 939 km. Outro modelo derivado do novo Golf aposta na vocação familiar com estilo esportivo. A Station Wagon Golf Variant R-Line é apresentada no salão com uma grande dose de esportividade garantida pelo motor 1.4 TSI de 150 cavalos e transmissão automática DSG de 7 velocidades. Os fãs do Fusca também poderão conhecer a versão mais potente já produzida para o modelo. Inspirado em uma versão lendária criada há cerca de 40 anos, o novo Fusca GSR se destaca pela pintura em duas cores. Para recriar o visual do Fusca GSR da década de 1970, a carroceria da nova versão é amarela e capô e a tampa do porta-malas são pintados em preto. O modelo mais esportivo do Fusca traz motor 2.0 TSI com 211 cavalos de potência.